O destaque hoje para os amistosos da dupla ABC e América. O ABC joga em Campina Grande às 8h30 da noite enfrentando a equipe do Campinense em um jogo amistoso que o técnico Leandro Campos vai acompanhar das cadeiras. Ivan Ricardo é quem comanda o time do ABC que será mesclado entre aqueles jogadores que não estão sendo aproveitados na Série B do Campeonato Brasileiro e alguns que integram o chamado Expressinho do ABC. O destaque nesse time do Expressinho e que eu acredito que em determinado momento do jogo deverá receber uma atenção especial do técnico Leandro Campos é o atacante Felipe Alves. Ele que foi o que se pode configurar o carrasco do ABC no Campeonato Estadual jogando pelo time do Santa Cruz e é um jogador que tem um potencial. É um atacante que tem um potencial realmente muito bom e talvez não esteja ainda nos planos do ABC para a atual temporada na Série B, mas com certeza é um jogador que está nos planos do ABC para o Campeonato do próximo ano. Eu entendo que é preciso que o ABC, o departamento de futebol, não se sabe qual a situação do treinador em relação à temporada 2012, mas que o departamento de futebol do ABC observe atentamente esses jogadores que estão na base, aproveitando-os no Campeonato Estadual do próximo ano. Falam muito bem do zagueiro Lucas e tem o Felipe Alves. Então são jogadores que deverão ser observados. Outros para uma situação mais imediatista, como os casos do zagueiro Max, que vai para o jogo hoje, ainda não estreou na Série B do Brasileiro e o meio é Victor Hugo. O ABC precisa fundamentalmente de uma maior qualidade no setor defensivo, falo em relação ao Campeonato Brasileiro. No setor defensivo, já que está se tornando quase que insustentável argumentar pela titularidade do Alessandro Lopes. E o Max é um zagueiro de qualidade e que pode ser aproveitado no Campeonato Brasileiro. Além do mais, o ABC necessita de um homem que possa dar uma maior qualidade no setor de meia cancha, jogando ao lado de Cascata. Não precisa obrigatoriamente jogar com três volantes, pode jogar com dois volantes, com dois meias, porque o Cascata também, se nós formos observar atentamente, o Cascata veio jogar como meia aqui no ABC. Ele é um atacante, aquele atacante que vem de trás, aquele homem que vem de trás com a bola iluminada, não é? Mais atacante de beirada de campo. Então, o amistoso de hoje tem uma utilidade muito grande para o técnico Leandro Campos, neste sentido, no sentido de fazer uma avaliação mais detalhada. Uma coisa é avaliar o jogador numa situação de coletivo. A outra é diferente, em um jogo contra uma equipe profissional, o Campinense está montando um time muito bom para o Campeonato Brasileiro da Série 6. Está, inclusive, na chave do América. América que joga hoje, 8 da noite, sob o olhar atento do novo técnico Flávio Araújo, lá no estádio Iberesão, diante do Santa Cruz. O mesmo Santa Cruz que venceu o América na semana passada lá em Goianinha e que foi a gota d'água para a demissão do técnico Francisco Diá. Flávio Araújo chega hoje a Natal, acompanha o amistoso de hoje à noite, tira as primeiras impressões em relação à equipe e amanhã, na apresentação no CT, ele comanda o primeiro coletivo e daí para a frente começa a montar o time do América para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Flávio Araújo é um técnico cujas características não apontam para um time ofensivo. Torcedor do América não pode ficar na expectativa de que com a chegada do Flávio Araújo o América será um time ofensivo, não. Flávio Araújo é aquele técnico que bota o time mais atrás, que joga mais precavido, que gosta de jogar no contra-golpe. Foi assim que ele subiu o Icasa em 2009, foi assim que ele fez uma boa campanha no próprio Icasa no Campeonato Brasileiro do ano passado da Série B, mas não esperem um América ofensivo ou um América que, taticamente, ele seja diferente daquele América que vinha jogando sob comando do técnico Francisco de Arão. O de A até alterou a concepção tática dele para um 4-4-2, mas Flávio Araújo não joga assim. Podem esperar que vocês terão um América, talvez com alguma, com variantes táticas, mas basicamente jogando muito mais na defensiva, jogando com um time bem mais atrás e saindo na base do contra-golpe. Era Flávio Araújo começa efetivamente amanhã no América, estreia dia 24 lá no PV contra o Fortaleza. Flávio Araújo corre contra o tempo para dar a cara dele, Flávio Araújo, ao time do América que joga hoje. Então, hoje é amistoso? Sim, o ABC tem aquela expectativa. Você já sabe, Leandrão, vai para a China ou não? É um negócio da China. 100 mil dólares de salário o time de Xangai ofereceu ao atacante Leandrão, mas não quer pagar a multa de 350 mil reais que consta no contrato multa recisória para o ABC. O impasse está aí e nós vamos ficar na expectativa do desenrolar desta novela, desse negócio da China. Bom para o Leandrão, não é bom para o ABC. É preciso que o negócio seja bom para os dois lados.